Por falar em live, Sônia Abrão, você sabe que esse negócio de live acaba me chamando muita atenção, eu acho que é sensacional. Eu separei o trechinho de uma live pra vocês verem como o pessoal acaba falando e tendo esse contato muito mais próximo com o internauta, o telespectador, enfim, com o ouvinte. Olha só, Sônia Abrão, veja só esse trecho de live que eu trouxe pra você, você vai adorar. Eu não fugi. Você está namorando agora? Ah, eu não acredito. Está namorando, então pronto, que bom. Graças a Deus, que bom. Você está namorando? Estou. Estou namorando. Você está feliz? Estou. É do meu artístico? Ah, João. Não, não, é do meu artístico. O meu artístico pode ser pintor, ó, meia, não, para, para, para aí mesmo, assim, você pode ser um artístico, pintor. Que legal que vocês são, muito bom, realmente. Deixa eu mandar um beijo pro João, foi muito legal, a gente ficou conversando uma hora seguida, foi muito bárbaro. Que manda um beijo pro namorado também. Ah, também pode deixar. Não, Sônia Abrão, você chama o programa dele, que é amanhã. Do João? Do Lordelo? Ah, não começa com essa história. Não é o Lordelo? Não desfoquem o assunto. Isso era sua bomba? Eu vou... Você vai fazer aquela vida. Tem troco, hein? Olha só. Sônia Abrão, você, olha como você é. Você aqui, com a gente, tudo bem que a gente não tem mais aquela proximidade toda, que a gente entrava, se beijava, né? Hoje é um tchau e a coisa toda do lado. Eu quero acreditar que realmente é por conta do corona, não é por conta do novo amor. Entendeu? Que a gente tá desse jeito, que tem alguém vigiando a gente aqui. Mas, quem é o seu amor, Sônia Abrão? Ah, não interessa. Ah, então pro João Kleber pode. Ah, pode. Pro João Kleber, tá tudo certo. Eu não falei nada pro João. Você não falou que tá namorado? Você não falou nada? Não falei. A gente pode ver esse vídeo de novo, por gentileza? Não, não pode não. Nós temos o Bruno Tala, vamos aí na linha e tem muita coisa pra contar pra gente. Como você é curioso, né? Isso é montagem de internet. Isso não é... Bruno, eu torço, vou torcer pra que caia a tua conexão agora. Você vai ver, eu vou torcer.